A Receita Federal apreendeu a super maconha dentro do sabe de que? De fornos de micro-ondas. É em uma transportadora na região metropolitana de Fortaleza. Paulo Pontes tem mais detalhes acerca aí dessa ocorrência. Rodou. Uma equipe da operação de divisão da Receita Federal fez uma mega operação nas distribuidoras que ficam instaladas na região metropolitana aqui de Fortaleza. Isso para fazer uma fiscalização dos pacotes enviados à capital. Inclusive, esse trabalho foi realizado com o apoio de dois agentes caninos. Dentre eles, o Itor e o Saim. Essas imagens, inclusive, foram enviadas para a nossa equipe e mostram o momento em que os cães farejadores estão fazendo uma averiguação dentro de um desses centros de distribuição que fica na região metropolitana. Inclusive, nessa imagem é possível ver o momento em que o cão consegue identificar um pacote suspeito. Logo em seguida, os agentes da Receita Federal fizeram a retirada desse pacote que veio do estado do Amazonas, precisamente da cidade de Manaus, com destino à Fortaleza. Lá, quando ele foi aberto, eles identificaram que se tratava de aparelhos micro-ondas. Mas, ao ser desmontado, os policiais encontraram essas drogas. Foram vários pacotes contendo uma droga chamada Skank, que também é conhecida como a Super Maconha. Logo após esse material ter sido apreendido, ele foi apresentado à polícia, que está investigando para identificar quem foram as pessoas que enviaram essas drogas e também quem seria o responsável por recebê-las aqui em Fortaleza. É uma situação que caracteriza o crime de tráfico interestadual de drogas. Esse trabalho é feito de forma intensiva pelos agentes da Receita Federal, que tem resultado em grandes apreensões de drogas, como esse caso que nós acompanhamos na imagem. Foram vários tabletes do entorpecente que foram encaminhados à polícia, que está dando continuidade a esse trabalho, investigando para que possa identificar as pessoas responsáveis pelo tráfico de drogas. Esse trabalho, que é realizado pela Receita Federal, ele é feito de forma contínua justamente para coibir esse tipo de ação e a entrada de produtos considerados nocivos, ou situações que são consideradas criminosas aqui no nosso estado. E aí vocês veem que o tráfico tenta driblar as fiscalizações de todas as formas. Já mostramos aqui droga diluída, droga naquela alça que sustenta a bagagem, em shampoo, em condicionador, em creme para o corpo. Agora a super maconha, que é o skunk, dentro de eletrodomésticos. Mas tem esses fulcezinhos poderosos aí, que fazem a diferença no trabalho de fiscalização da Receita Federal, da Polícia Federal, da própria Polícia Militar. Trabalho grandioso que esses profissionais realizam com esses cães farejadores, no combate ao tráfico de drogas, no combate a tudo que não presta, que acaba com a nossa sociedade, que destrói famílias, que destrói sonhos. Essa é a verdade. Então tá aí, parabéns aí a esse trabalho da Receita Federal. Skunk tirado de circulação e a investigação que se inicia. Droga apreendida, droga essa que estava aí, ó. Onde era que ia se imaginar que dentro de um micro-ondos ia ter tijolos de skunk, minha gente? Hein? É, meu amigo, não é brincadeira não. Olha aí, ó. Parabéns ao trabalho da Receita Federal. Parabéns ao trabalho da Receita Federal.